Olá, estamos entrando no ar com mais um programa Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE, pelo nosso site tve.com.br e também pela nossa página oficial no facebook.com.br por onde tu pode participar da nossa ação de aniversário dos 26 anos do Radar. Acessa lá e te informa como tu pode participar, usa a tua criatividade. Hoje no programa temos uma agenda de shows e eventos para o final de semana que já está chegando. Um bate-papo com o coletivo Hip Hop de Canoa sobre o espetáculo Hip Hop criado na rua. Ainda tem clipe do Woody com a participação do Toyo Croco. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda Yellow Boulevard. Ainda tem clipe do mundo. E aí 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 Vivo aqui no Radar, Rock and Roll can never die. Rock and Roll não pode morrer, é isso aí, rapaziada. Legal receber vocês aqui, essa gurizada nova. A gente vai contar um pouquinho da história deles daqui a pouquinho e dos shows que eles vão fazer, tá bom? Beleza, olha só, a dica do Radar de hoje é o documentário Mind Gap, que é desmistificando o olhar sobre o jovem, uma pesquisa que apresenta insights sobre ser jovem nos tempos atuais e questiona os estereótipos. Vamos conferir aí. O estudo Mind the Gap coletou informações para um doc que está disponível no YouTube com algumas perguntas, conclusões e dúvidas, tipo quem é o jovem atual e que sensações são causadas nesses tempos acelerados de redes sociais e streaming, ou ainda temas como a importância da felicidade no trabalho, argumentos sólidos que eles exigem e da angústia gerada pela liberdade de escolhas. Para chegar à análise sobre a identidade desse jovem contemporâneo, o documentário de 27 minutos levou 15 meses de aprofundamento. Foram 54 horas de conversas com 21 especialistas, 90 jovens de todas as classes sociais, diferentes gêneros e idades pesquisados em profundidade e 500 jovens de todo o Brasil em pesquisa quantitativa. A expressão Mind the Gap quer dizer cuidado com o vão, ou seja, ela é uma advertência para o trem, porque muitas vezes existe um espaço grande entre a porta e a plataforma. A frase associada ao metrô de Londres foi introduzida em 1969. A apropriação alerta para outro gap, o que se sabe, o que se presume saber sobre essa tal geração milênia. E na mira do doc, também algumas teses são contestadas, como o jovem nasceu com um chip diferente, ou que tem a vida mais fácil com mais possibilidades. Será que o jovem hoje é igual ou diferente do que o de antigamente? Só a tecnologia remodelou o contexto? Mapeando o comportamento e suscitando novas questões, vale a pena dar um play em Mind the Gap. Legal, rapaziada. Agora eu estou falando aqui, vou falar com a rapaziada, do espetáculo Hip Hop Criado na Rua, que vai acontecer lá no Sesc Canoas no próximo dia 18. E eu estou recebendo aqui o Rappert Man também, o Alemão Duelo e o DJ Abu, que está sempre presente na casa aí, né, Abu? Salve, salve. Legal, rapaziada. Lá de Canoas, vai contar um pouquinho para a gente como eles vão contar essa história dentro do espetáculo Hip Hop Criado na Rua. Timem, qual é a ideia de vocês? De onde surgiu a inspiração para fazer esse espetáculo? Então, a inspiração surge do próprio Hip Hop mesmo, né? Então, o Hip Hop Criado na Rua é de onde todo hip hopiano vem, né? O Hip Hop, ele é muito dessa questão. Baseado no Hip Hop gaúcho mesmo, no Hip Hop internacional e nacional, mais propriamente, né? É um espetáculo, né, Sassá? A ideia de vocês, então, é contar um pouquinho do nascimento do Hip Hop lá em Nova Iorque e depois passar para o Brasil, contar a história como chegou no Brasil. Não, e abranger até o município, né, Sassá? Tipo, mostrar um pouco da realidade também do Hip Hop de hoje em dia também, passar um pouco desde a essência, né? Mas também focar o que está acontecendo também no cenário agora. A história do Hip Hop também lá em Canoas, né? Isso, isso mesmo. Legal. E como é que vai ser, Duelo, como é que vai ser o espetáculo? Vai ser um espetáculo de dança? Vão ter os quatro elementos presentes dentro desse show que vocês estão preparando? Sim, vão ter, vai estar presente no espetáculo amanhã os quatro elementos da cultura Hip Hop, que é o DJ, grafite, MC e B-Boy. Vai começar às 19 horas com o pessoal do grafite fazendo grafitagem nos tapumes na entrada do Sesc. E a partir das 19 horas, acho que 19h40, né, Bu? Isso, aí começam as atividades de shows, né? Aí começam as atividades de show, o pessoal já começa a entrar e aí já começa o espetáculo. Quais são os grupos de rap que vão se apresentar lá, Bu? Então, cara, vai ter uma atividade com 12 grupos locais, né? Legal. De Canoas mesmo. E mais o Nitro-D, que faz o encerramento dessa noite, desse espetáculo, né, em si. Mais os grupos de danças que vão estar envolvidos também, os grafiteiros que vão estar fazendo o cenário no início, lá na entrada. E também já contemplando a coletânea do rap de Canoas, né? Deixa eu mostrar aqui, a Bu. Passa uma aqui pra eu mostrar aqui, Indio. Que é o primeiro lançamento da primeira coletânea de rap de Canoas, onde tem 15 grupos, né? Mostrando o seu trabalho. Tive a oportunidade de fazer a produção executiva junto com o coletivo de hip-hop de Canoas e o colegiado em si, né? Legal, Abu, legal. Salve Geto Anonimato e Navarro Records também. Ingressos, como é que vai funcionar, Bu? Então, cara, os ingressos, tem ingressos no local a partir de 10 reais. Estudantes, músicos, idosos pagam 5, né? E os shows começam a partir das 19, 19 e 30, já tem gente já fazendo atividades lá, já movimentando e pulsando o hip-hop dentro do Sesc, né? Muito obrigado pelo Sesc e pelo modo que estamos sendo muito bem recebidos lá. E o Teatro do Sesc tem aberto essa oportunidade também para o hip-hop local lá de Canoas, que é um espaço muito legal lá, né? Um novo espaço, né? Sim, para nós é um espaço muito gratificante ter essa parceria com o Sesc, né? Que era coisa que não acontecia no passado. Em prol do coletivo do hip-hop com o colegiado de hip-hop de Canoas, a gente teve uma união maior que despertou o interesse mesmo do Sesc, né? E o Sesc é um parceiro fundamental na parte cultural da cidade, né? Então, para nós é muito gratificante mesmo. Legal, rapaziada. Alemão, parabéns pela iniciativa. Abu, parabéns mais uma vez por ter... Muito obrigado por ter aberto espaço para a gente, como sempre aí. Valeu, valeu, Timem, também. Obrigadão, obrigado pelo espaço. Para isso, para recontar os amigos aí também, né? Sim, né? Rapaziada aqui do estúdio, sempre presente aqui também, né? Show de bola. A gente que agradece a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, ali dos corres sociais que a gente faz, né? De ativismo e desse espetáculo amanhã que promete, né? Vai ser um grande espetáculo. Esperamos ver a casa lotada lá. Vai estar muito massa mesmo. E o Unito Dia vai fechar com chave de ouro com nós lá amanhã. Com certeza vai ser. E olha só, para quem quiser mais informações, coloca na tela aí, Cris, por favor, o Facebook da rapaziada do Colegiado Hip Hop de Canoas para mais informações. Quem quiser saber mais informações sobre ingresso ou sobre a correria da rapaziada lá de Canoas. Galera, muito obrigado pela presença mais uma vez. Valeu mesmo. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais Yellow Boulevard tocando para a gente aqui no Radar. Aí, estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE. E agora é hora da gente dar aquela conferida na nossa agenda para o final de semana que já se aproxega. Roda aí. Todo dia eu sonho, eu me convenço no céu Faço o lugar do que eu me lembro Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás E outra noite, eu sei Pena que perdemos tempo a escutar Música sem emoção Música sem sentimento Tanta vida pela Aurora Na batalha por um lugar Rasgo de leste a oeste como o peste Do sul ao sudeste Sou rap é greche, norte e nordeste É píder, me vestes Arranco roupas, as verdades poucas As imagens foscas Batindo pretas e poucas Os sapos, as maestras gostam Os sapos, as maestras gostam oj Dei comand de a na trema O Dan takει Cobas, as maestras gostam You wanted me to live under your robes You give me something that's bad, something bad Just let me tell you it don't work like that I'm not your president I'm not your president I'm not your president I'm not your president You blame games with my good will you see Making me think there ain't no victory I know you're lying when you make that face You make the world I live seem out of place I'm not your president 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 . 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 da Yellow Boulevard, trazendo as músicas que estão dentro do Demo Tape, que a galera... Demo Tapes, é isso? A minha produção me sacaneou, botou The Demo Tape, mas é The Demo Tape, que vocês gravaram ao vivo, né? Foi gravado ao vivo. Gravado ao vivo lá em Canela. Isso aí. Que legal, rapaziada. E a ideia de vocês era essa mesmo, buscar uma sonoridade mais crua, assim, nesse primeiro trabalho de vocês, porque vocês têm dois meses, vocês estão juntos só, cara. Faz dois meses no domingo, na real. Vai fazer dois meses, não faz dois meses. Ainda nunca fizemos o aniversário de dois meses. Mas, sim, a ideia da banda era buscar justamente essa vibe old school e trazer as nossas influências que são diversas, né? Cada um tem o seu gênero principal de atuação, assim, mas a gente resolveu juntar a banda para fazer essa coisa de rock'n'roll de verdade, sabe? De realmente trazer essa coisa para frente, como a gente tinha vontade de ouvir a música como... É tipo, a gente faz música que a gente gosta de ouvir, basicamente isso. Maravilhíssimo, galera. E vocês todos se conheceram no curso de tecnólogo de produção fonográfica? Isso aí. Todos colegas? Todos colegas. Que legal. Dentro do release aqui, que o Frank Jorge, que é professor de vocês, né? Grande abração pro Frank aí. É, abração. Professor Frank Jorge, ele conta que vocês têm essa essência e buscaram essa essência também durante essa gravação, assim, e colocou vocês também na responsa de tocar lá no festival espacial da querência garagística que vocês estão organizando também, não é? É, um... Ou vocês já passaram por essa cadeira? Retroalimentação, não é? A gente tá fazendo isso também, a gente tá fazendo a cadeira. Tá fazendo a cadeira. E a gente vai tocar no... Na real, a banda surgiu ano... A ideia da banda surgiu ano passado, a gente só conseguiu botar ela em prática por causa do festival. Legal. Então a gente começou a ensaiar, enfim, e trabalhar nisso por causa de que ia ter o festival e a gente queria botar a banda e botar a nossa... Tipo, a produção fonográfica tocando no festival, né? Sim. Basicamente essa era a ideia. Maneiríssimo, porque é uma cadeira, deixa eu explicar aqui pra quem tá em casa, que não tá entendendo muita coisa. Esse curso tecnólogo lá de produção musical da Unisinos tem uma cadeira, que é a cadeira de projeto de festival, onde os alunos organizam um festival de bandas, na qual vai ter, lá no dia 7, na quinta-feira, no Ashtatubar, o Rui Dachô, que já teve por aqui também, a Yellow Boulevard, que tá tocando ao vivo pra gente, o Solon Fishbone e também o Marcelo Gross, que era a guitarrista da Cachorro Grande. Maneiríssimo, hein, galera? Vocês vão tocar com o Solon e com o Gross, dois ícones do rock, um do blues e outro do rock. É isso aí. É? Responsa. É, a coisa é não fazer feio, a gente tá trabalhando pra não fazer feio. Tá certo, mas com certeza não vão fazer. Se vocês tocarem como estão tocando aqui, vai ser bonitaço, viu, galera? E vocês também estão participando de um concurso da Red Bull. Conta um pouquinho pra nós essa história. É, a gente fez a primeira fase na terça-feira, que chama, é o Red Bull Music Break Time Sessions. Legal. E a gente precisa fazer essa primeira fase, que é a fase school, que foi um show na Unisinos até, e rendeu bem. Foi o nosso primeiro show. Essa semana, a gente teve poucos compromissos. Hoje é o nosso segundo show. E agora a gente tá concorrendo lá no site, tem votação popular já disponível, e a curadoria seleciona as bandas que mais gostar pro Festival João Rock em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, se alguém quiser entrar lá... Não, com certeza. Já vamos colocar aí, ó, no Facebook da rapaziada, tá tudo lá explicadinho como é que faz pra votar, não tá? Tá tudo explicadinho. Tá tudo lá. Tudo lá. No Instagram também. Legal, galera. A demo, a demo produção, a produção, eu pergunto... O EP, o EP, sim, o EP com cinco faixas, que eles já gravaram lá em Canela, que a gente falou no início. Vamos, sai amanhã. Meia-noite. Amanhã sai o lançamento. Meia-noite. Meia-noite, zero, zero. Em ponto. De hoje pra amanhã, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, everywhere. Então é só botar os fones e ouvir. Com essas cinco faixas que vocês gravaram lá. Exatamente. E levaram a flor também pra lá, a Kombi de vocês foi junto. A gente foi na flor. A flor tá em todos os lugares, ela tá estacionada ali fora. Tá certo. A galera chegou. Ela subiu esse morro. Próxima vez a gente traz ela aqui pra dentro. Vamos tentar. Dá pra entrar ali por trás. Yellow Boulevard tocando aqui no radar. Thanks for staying around this long. Thanks for being a friend. Whenever there was a war. There was a time I used to lay around and wonder about the stars. Cause in my mind I used to be the kindest doll to never grow apart. You never let me down. Oh! There was a time I used to lay around. I'm wondering about the stars Cause in my mind You used to be the guy I started on a road You never let me down Down the road Someday, guess we'll be again Thanks for staying around this home Thanks for being a friend Thanks for being a friend Thanks for being a friend Muito bom, tá aí. Essa é a Yellow Boulevard, trazendo em primeiríssima mão aqui pra gente as músicas que estão no EP. Obrigado pelo espaço. Valeu, galera. Pô, e parabéns pelo trabalho, tá bom demais. Obrigado. Eu sei que vocês são bem estudiosos, né? Valeu, rapaziada. Valeu mesmo, valeu. Pois então. E olha só, e pra fechar o Radar de hoje, vamos conferir um trecho do novo videoclipe do Woody Fagunes com a participação do Tonho Croco pra música Sou Mais Que Máquina. Novo single já tá nas plataformas digitais. Vocês ficam aí com o Woody com a participação do Tonho. O Radar tá de volta amanhã, seis da tarde, ou na nossa reprise na madrugada da TVE, ou em qualquer horário, dá no nosso canal do YouTube da TVE e também na nossa página no facebook.com.bradartve. Até amanhã com os replicantes tocando ao vivo e lançando disco novo aqui no Radar. Tchau. Não vou fazer o que a máquina Feita para mim nesse mundo surdo Feita para mim nesse mundo tudo Pra um Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Inventam futuro Inventam asas Armas Guerrais Só mais que máquina Só mais que máquina E aí E aí E aí